Olha, caixas de som paradas, os chamados PAs, iluminação, aquelas grades que se colocam em palcos, tudo parado. Eventos não estão acontecendo já há meses, né? E muita gente que depende dessa área para sobreviver está sofrendo bastante. Um deles aqui é o Marcos. Nós vamos conversar com ele, entender um pouco melhor essa história, porque está vindo por aí uma carreata, uma forma de protesto da turma aí dos eventos. Ô Marcos, primeiro fala pra gente, qual foi a última vez que vocês de fato conseguiram trabalhar, né? Quantos meses vocês já estão aí parados e como é que foi tudo isso? É, assim, já vai fazer já uns quatro meses já, no total de quatro meses, né? Os eventos têm algumas esperanças para estar voltando gradativamente, mas as esperanças ainda são fracas, né? Então a gente precisa, através desse nosso protesto, mostrar que o ramo de eventos ele ainda continua, né? Apesar de nós não estarmos exercendo a nossa total atividade, nós ainda continuamos no nosso trabalho, né? Fazendo os nossos trabalhos, atendendo nossos clientes e tal, mas estando aí possibilitados de estar fazendo o nosso trabalho. Esse susto aí, como é que foi quando vocês tiveram de fato contratos cancelados, enfim? Como é que foi lidar com isso? Olha, foi complicado porque assim, muitos não esperavam, né? Até eu, como eu faço parte do pessoal da associação daqui de Criciúma, a associação de DJs também e o pessoal de eventos daqui de Criciúma e região. Então, assim, ó, o que que estava acontecendo? Para esse ano estava um ano muito bem, muito bem movimentado, né? A inflação estava boa, o país estava com, estava estável, né? Os eventos eles estavam muito promissos para esse ano, né? Então muitos fizeram investimentos, investimentos altos, né? Na minha empresa a gente também fez alto custo de investimento para esse ano e de repente, do nada, acabou acontecendo isso aí em virtude da pandemia, né? E o nosso, os nossos efetivos trabalhos, eles estão em decadência e do nada decaiu e muitos ficaram com prejuízo maior. Não só pela empresa, pela questão de funcionários, por não estar trabalhando, foi porque fizeram altos investimentos, contando que esse ano, esse ano estava muito bom e do nada, tudo desandou, tudo deu para trás aí e muitas pessoas aí estão passando até dificuldades. Muita gente desempregada nessa área? Sim, tem bastante, tá? Tem bastante, né? Eu até, eu tenho um levantamento, né? Eu não estou com o meu levantamento aqui, mas temos um levantamento do total de quantos bilhões que o Brasil ele gera na parte de eventos, né? A parte de eventos, é, trabalha diretamente com o pessoal de som e de eventos e indiretamente também até para aquele pessoal que vai lá fazer a limpeza do local, aquele pessoal que vende adesivo, aquele pessoal que aluga roupas, né? Garçons são free. Garçons, né? Que também trabalham free também. Muitos profissionais trabalham autônomo ou trabalham no MEI, né? Trabalham até pelo MEI para exercer a sua atividade e estão aí possibilitados de estar trabalhando, porque não tem uma renda, né? Não tem como suprir. O governo até nos ajuda, né? Mas é muito pouco ainda. Como é que vocês se viraram aí nesse período de quatro meses para sobreviver e pagar as contas? Então, assim, o que é que está acontecendo? Alguns estão tendo que se reinventar, né? Tipo eu, a nossa empresa aqui de Criciúma Sonora, então a gente trabalhava com sonorização, mas voltada para casamentos e festas particulares. O que é que a gente está fazendo hoje? A gente está trabalhando com live, a gente está trabalhando com programas de televisão, a gente está trabalhando com parte de imagem, a gente tenta trabalhar um pouco nessa parte para tentar ganhar um pouquinho mais, assim dizer, né? Mas não é o suficiente ainda. Não perder tanto. E sexta-feira esse protesto, como é que vai funcionar o horário para chamar a atenção da sociedade sobre isso? Então, queremos deixar bem claro que o pessoal dos eventos, o nosso ramo de eventos, ele quer protestar, ele quer mostrar que está aqui, mas nós vamos fazer isso tudo seguindo as determinações, né? Nós vamos usar máscara, nós vamos manter o distanciamento, nós vamos fazer uma carreata em cada um em seu carro, seu veículo de trabalho, e nós vamos percorrer Criciúma, né? Para mostrar para o pessoal que nós estamos unidos e para o pessoal, a população, ver quantos profissionais só daqui de Criciúma estão parados. A Polícia Militar foi acionada, inclusive, já. Isso, temos o apoio da Polícia Militar, né? A Polícia Militar vai nos ajudar. Quero agradecer muito ao 9º Batalhão de Polícia Militar de Criciúma pelo apoio, fui muito bem recebido lá. O pessoal da STC também, eles estão nos apoiando, né? Também vão estar conosco lá nessa carreata. E nós vamos estar com todos os profissionais lá, mas queremos deixar bem claro, nós não queremos a volta dos eventos, nós queremos a volta segura dos eventos, não só para nós profissionais, mas para o nosso público, os nossos clientes. Queremos também que o governo do Estado, né? Juntamente com o nosso querido presidente aí também, que eles possam estar achando algo que eles possam ajudar o ramo de eventos, né? Seja com liberação de mais verbas para a nossa saúde, para a pandemia, combater a pandemia, né? Seja para as famílias que estão necessitadas, né? Ou seja a abertura de alguns pubs que alguns profissionais consigam, pelo menos aqueles cantores que cantam solo, consigam mostrar o seu trabalho e por aí também consigam se virar e conseguir uma renda extra, né? Pois é, eu ia perguntar para você, como é que seria a volta desse, de algum tipo de evento seguro? O que vocês imaginam que daria para se fazer? Até porque hoje em dia tem pubs abertos já, inclusive com música ao vivo, né? Como é que vocês imaginam que seria esse retorno de vocês? Então, assim, ó, queremos deixar uma coisa clara, que nós não estamos se negando a seguir qualquer regra, nós não estamos se negando a nada. Nós temos também vários, um levantamento de vários profissionais com várias ideias, né? Fora essa, a gente manter, digamos, o evento, um casamento, por exemplo, manter o afastamento das mesas, todo mundo de máscara, o álcool em gel na porta, o álcool em gel nas mesas, o garçom, ele com a máscara também, a mesa só para a família, né? Utensílios, todos eles plastificados, né? A pista de dança, não será liberada a pista de dança. Quem quiser, se caso, ou ver algum momento que o pessoal dançar, vai ser dançado em mesas, né? E também alguns salões que têm a capacidade para 500 pessoas, nós abaixar isso até para metade da metade do tanto que cabe, né? Ou seja, abaixaríamos aí para 80 pessoas, 70 pessoas, né? Mas que nós pudéssemos voltar a trabalhar, né? E só eventos a público fechado, né? Que a parte de eventos faz mais isso, mais é para eventos fechados, né? Eventos corporativos, né? E algumas inaugurações, mas só para o pessoal da loja e alguns convidados também obedecendo esses critérios, né? E aí casamentos ao ar livre, casamentos de dia e tal. Então, nós estamos dispostos a estar negociando com o governo, a estar vendo medidas que nós possamos fazer de tudo isso de modo seguro. Até porque a vida tem que continuar, a renda roda tem que gerar, tem que ter um jeito, porque se esperar passar tudo, só ano que vem, né? É, sinceramente, a vida continua, né? Ano passado, eu não sei se foi ano passado também ou esse ano, tivemos o problema da gasolina também, dificultou um pouco a área de eventos, né? Mas mesmo assim a vida segue. Mesmo com pandemia, a gente é obrigado a continuar trabalhando, se reinventando, né? E vamos seguir a vida, vamos tomar todas as medidas, né? O que nós não podemos é ficar impossibilitados de trabalhar, porque a gente quer trabalhar. Não importa qual a maneira, não importa se a gente tenha que trabalhar para 10, 15 pessoas, não importa se a gente tenha que ir com máscara, com luva, né? Não importa se a gente tenha que seguir uma série de regras, né? Mas nós estamos aqui abertamente para querer trabalhar. E, como você falou, é um protesto para, de fato, tentar abrir uma conversa com o governo que até o momento não falou muito sobre esse setor de eventos. É, nós temos aí algumas pessoas que trabalham no evento, que são ligados à política, que são vereadores, temos DJs que trabalham em áreas de saúde, áreas de educação. Então, nós temos muitos desses profissionais que estão colaborando com isso, né? Então, o que a gente quer é mostrar que nós estamos aqui, que nós estamos unidos e que nós queremos trabalhar e querer chamar a atenção da população para que a população também fique do nosso lado. Nós não queremos a volta dos eventos com a pandemia que está acontecendo. Nós queremos que o governo, ele tome certas medidas, certas atitudes. Ok, conversamos então aqui com o Marcos, um dos representantes aí, falando a respeito de eventos. Sexta-feira acontece isso em Crixú. Você vai perceber a movimentação que nós teremos, então, na cidade.